E os trabalhadores cooperados na atividade de coleta e industrialização do lixo podem ter aposentadoria especial. O entendimento é do Ministério do Trabalho e Previdência. Há 15 anos, Dona Maria Antônia transforma em sustento o que muitos consideram lixo. Ela trabalha numa cooperativa de reciclagem e com 62 anos sonha com o momento de se aposentar. Ainda não tinha uns 15 anos e como agora diminuiu, melhorou muito, 100%. Agora, outros catadores de materiais recicláveis também vão poder solicitar o benefício mais cedo. O Ministério do Trabalho e Previdência incluiu a categoria na lista de profissões que, por estarem expostas a produtos prejudiciais à saúde, têm direito à aposentadoria especial. Se reconhecer que aquela atividade, por ser mais penosa, por ser mais nociva, leva a uma perda de capacidade laborativa mais rápida, vai protegê-los e vai proteger também. A partir de agora, quem está começando a atividade vai poder se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Os catadores já assegurados e que contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência em 2019 ganham uma regra de transição. Devem provar que é catador há 25 anos e a idade somada ao tempo de contribuição deve resultar em 86. Para entrar com pedido de aposentadoria especial, é preciso estar vinculado a uma cooperativa. A ideia é que a cooperativa se organize, a cooperativa faça, por exemplo, um checklist de documentos, mantenha isso controlado e instrua e auxilia o seu cooperado a como fazer o pedido formal. Na área da reciclagem, nós catador, nós somos professor e aluno, né? Então essa aposentadoria é muito importante.